Os cães são considerados os melhores amigos do homem, companheiros leais, amorosos e devotados a uma relação que em muitos casos é para a vida toda. Mas como eles se tornaram o que são hoje? De onde eles vieram? Por que se tornaram companheiros tão próximos do ser humano? É o que vamos ver agora, quando investigaremos como ocorreu a evolução dos cães. Fala galera! Sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E gente, há pouco mais de um ano eu fiz esse vídeo aqui sobre a evolução dos gatos, que é um vídeo que eu gosto bastante, que fez algum sucesso aqui no canal. E, desde então, vocês têm me pedido para eu fazer um outro vídeo, falando dessa vez sobre a evolução dos cachorros. E aqui no Papo de Primata, vocês já sabem, o pedido dos fãs é uma ordem. Vamos então vibrar agora com toda essa cachorrada! Vamos então contar a história evolutiva dos nossos totós. Onde é que ela começa? Bom, eu acho que todo mundo sabe que os nossos cães são basicamente lobos domesticados. Mas a domesticação dos cães ocorreu em um momento bem recente da nossa história e da deles. E a gente quer saber um pouco mais sobre a história evolutiva desses bichos. A gente tem que voltar bem mais atrás no tempo. A gente pode escolher como início da nossa história aqui a época geológica do Eoceno, entre 56 e 34 milhões de anos atrás. Foi uma grande explosão da diversidade de espécies, quando os mamíferos passaram a se diversificar em uma profusão de formas e modos de vida. Na minha live, o triunfo dos mamíferos, que eu recomendo bastante para vocês, eu conto mais dessa história. Com o desaparecimento dos dinossauros não-avianos, alguns milhões de anos antes, muitos nichos ecológicos ficaram vagos. Eles acabaram sendo preenchidos pelos mamíferos. E um dos grupos de mamíferos mais favorecidos naquele momento foi a Ordem dos Carnívoros, que inclui grandes espécies comedoras de carne, como por exemplo os felinos, os ursos, as focas, leões marinhos e outros. E, há cerca de 40 milhões de anos, surgiu um grupo específico, que tinha algumas características bem peculiares. Eles tinham focinhos longos, com orelhas eretas, patas longas, caudas espessas, dentição especializada para cortar carne e quebrar ossos. Além de um cérebro bem desenvolvido, que foi capaz de lhes proporcionar habilidades cognitivas consideráveis. Essas habilidades estavam relacionadas a outra característica bastante importante. Esses bichos eram animais sociais em sua maioria, que viviam em bandos e que se comunicavam através de vocalizações e pelos cheiros. E esse grupo, vocês já devem estar imaginando, era dos Canídeos. Naquela época, as terras emersas que um dia formaram a Pangea, já haviam atingido um estágio bastante avançado de divisão e alguns dos futuros continentes já se encaminhavam para as posições que ocupam hoje. No local que mais tarde seria conhecido como Texas, na América do Norte, viveu um animal que pesava menos de um quilo e que acreditamos ser o primeiro animal da família dos Canídeos, o Pro-Resperociomo wilsoni. Os restos fossilizados que encontramos desse animal têm algumas características que o identificam sem sombra de dúvida como um Canídeo. E ele foi o ancestral de todos os Canídeos existentes hoje. E do Pro-Resperociomo derivaram três grandes linhagens. Algumas linhagens estão extintas e não falaremos delas aqui porque esse vídeo tratará apenas das que ainda existem ou que deixaram descendentes. E hoje apenas uma subfamília de Caninos ainda existe. A Canine, que inclui todos os Canídeos vivos. O primeiro animal da família Canine foi o Leptocion, que surgiu há mais ou menos 34 milhões de anos. Eles eram pequenos, muito semelhantes em tamanho e forma a raposas. Tinham um focinho longo e dentição delicada, especializada para a captura de pequenas presas que se moviam rapidamente. Sua dieta era onívora, alimentando-se de animais e frutas. E o ancestral comum de todos os Canídeos existentes muito provavelmente compartilhava dessas mesmas características. É bom explicar aqui que a árvore filogenética e as relações de parentescos entre os Canídeos ainda é alvo de muita discussão entre os pesquisadores. Mas eu vou usar nesse vídeo aqui o entendimento que é um dos mais utilizados nas pesquisas sobre esses animais. Segundo alguns autores, o primeiro grupo a se separar da linhagem de Canídeos que daria origem aos nossos cachorros foi o Urocyon, que engloba aqueles que parecem os Canídeos vivos mais primitivos. Eles são a raposa cinzenta, que vive em uma faixa que vai da América do Norte à América Central, e a raposa das ilhas, que vive apenas em ilhas da Califórnia. Por volta de dez milhões de anos, houve uma outra importante divisão evolutiva na história dos Canídeos. Duas linhagens foram se diferenciando com a evolução e dando origem a dois grupos de Canídeos bem distintos. Os animais de um desses grupos foram se transformando independentemente dos outros e dando origem a outros animais que nós também chamamos de raposas. E desse grupo, alguns gêneros sobrevivem até os dias de hoje. Um deles é o gênero Otocion, que só possui um representante vivo, a raposa orelha de morcego, que também é bem primitiva se comparado aos demais Canídeos existentes. Ele vive nas savanas africanas e é um Canídeo considerado verdadeiramente insetívoro. Ah, essas orelhas grandes aí é para ajudar no controle da temperatura do bicho. Outro gênero é o Nictereutes, que possui duas espécies conhecidas como Cães Guaxinim, apesar deles não serem cães e nem mesmo guaxinins. As espécies desse gênero são o Cão Guaxinim comum, que vive numa ampla região da Ásia, e o Cão Guaxinim japonês, restrito ao continente nipônico. E o outro grupo é bastante diversificado. É o gênero Vulpes, que inclui os animais que consideramos as raposas verdadeiras. Nesse grupo estão animais como a Raposa Vermelha, a mais comum e abundante raposa, que vive na América do Norte e na Ásia e na Europa. A Raposa do Ártico, cujo nome já diz onde ela é encontrada. E o Feneco, outro simpático orelhudo, e as demais espécies de raposas. Gente, importante lembrar aqui que não existe raposa de verdade no Brasil. Os animais que nós temos por aqui são as chamadas falsas raposas, que são de outros gêneros completamente diferentes, dos quais eu já vou falar. Bom, esse foi um grupo. O outro do qual a gente vai falar agora deu origem aos demais canídeos. E se os animais desses primeiros grupos que a gente já falou são em geral chamados de raposas, esse outro inclui os canídeos, que em geral nós costumamos chamar de lobos. E é desse grupo que a gente vai falar mais detidamente porque foi dele que surgiu o cão doméstico. Mas antes de falar especificamente deles, vamos lembrar um pouco da época em que essa divisão estava ocorrendo. É bom lembrar que naquele momento todos os canídeos primitivos estavam restritos ao continente norte-americano, já que aquele continente ainda não era unido a outros. Mas os eventos geológicos que criaram ligações entre esse continente e os outros, como o Istmo do Panamá e a ponte surgida no Estreito de Bering, permitiram que os canídeos finalmente se espalhassem para outros lugares. Os primeiros canídeos a deixarem o continente americano atravessaram o Estreito de Bering e chegaram na Ásia, na Europa e na África entre 7 e 6 milhões de anos. Foram encontrados fósseis de cães guaxinim dessa época na Ásia. Os ancestrais dos lobos e dos cães também iam seguir esse mesmo caminho. Mas antes de falar deles, vamos voltar para o outro lado do planeta, onde o Istmo do Panamá surgia e criava uma outra ponte, dessa vez entre as Américas. Conforme essa ponte surgia, há mais ou menos 3 milhões de anos, os canídeos que haviam surgido lá no norte puderam começar a se espalhar para o sul, formando os novos grupos que se estabeleciam nesses novos ambientes e se especializavam neles. Isso criou uma nova oportunidade para os canídeos que começaram a se espalhar pelo sul, dando origem ao que nós conhecemos hoje como canídeos da América do Sul. Sim, aqueles mesmos que vivem por aqui. Esse grupo, que recebeu o nome científico de Cerdocionina, passou um longo período se diversificando e se transformando na América do Sul, dando origem a várias linhagens separadas. Esses animais que permaneceram na América do Sul são os ancestrais de animais como o nosso lobo guará, um animal típico do cerrado que vive em várias regiões do Brasil e que ilustra a nossa nota de R$ 200. Também por aqui nós temos o cachorro vinagre, que vive da Amazônia Floresta Atlântica, o cachorro do mato, que habita a maior parte do Brasil, e as já citadas raposas brasileiras, na verdade falsas raposas, porque não são do gênero Vupis. Entre elas estão a raposa dos pampas, que como o nome já diz, habita regiões mais ao sul do Brasil, e a raposinha do campo, que vive no cerrado. Já os ancestrais dos lobos, que não pertenciam a essa turma da América do Sul, começaram a deixar a América do Norte em várias levas que duraram milhões de anos. Eles então foram se espalhando por regiões do planeta, como a Ásia, Europa e África. Na África, surgiu um gênero de canídeo que nós chamamos de lupulela, que possui dois animais também muito interessantes, o chacal listrado e o chacal de dorso negro. Os chacais são conhecidos como carniceiros, o que de fato não deixam de ser, mas são animais de dieta unívora que ocupam um nicho ecológico muito importante. Eles também são figurinhas comuns nos documentários de vida selvagem, e eu particularmente gosto bastante desse bicho, inclusive por causa do nome bacana, chacal. Tem um outro canídeo também que a gente chama de chacal, o chacal dourado, mas apesar do nome dele, ele está mais próximo dos cães, que a gente já vai ver, do que dos chacais que a gente acabou de falar. E outro gênero canídeo que chegou até a África e se estabeleceu por lá foi o licaon. Esse gênero também só possui uma espécie vivente, e você deve conhecer bem esses animais nos documentários de vida selvagem africana. É o mabeco, ou cão selvagem africano. Esses animais vivem na savana e é altamente social, e suas alcateias têm hierarquias bem definidas. São predadores habilidosos e utilizam o trabalho em equipe para caçarem em bando. Na Ásia, estabeleceu-se um gênero canino chamado de kuon, que só possui uma espécie, o doli, ou cão selvagem asiático, que hoje vive do Tibete até a Coreia do Norte, chegando mais a oeste até o Paquistão. Mas enfim, a gente já está se aproximando do animal que mais interessa a gente aqui nesse vídeo. Então vamos falar do último gênero de animais descendentes daqueles primeiros canídeos, semelhantes a lobos que vieram da América do Norte. O gênero canis. E o ancestral comum a todos os animais desse grupo, muito provavelmente, era um animal do gênero chamado de eucion. Ele era semelhante a um coiote pequeno, e surgiu no oeste dos Estados Unidos há cerca de 10 milhões de anos. Ele deixou a América do Norte e se dispersou pela Europa, pela Ásia e pela África há uns 6 a 5 milhões de anos. Algumas pesquisas divergem, se foi lá na América do Norte ou no Velho Mundo que os primeiros animais do gênero canis surgiram, derivados do geocion. Mas foi mais ou menos nessa época. Esses animais deram origem a espécies cujo porte era médio ou grande, comparado aos demais canídeos, com orelhas curtas e pernas longas. E possuíam crânios, mandíbulas e dentes bem especializados para dar uma poderosa mordida. E claro, eles não demoraram a se espalharem pelo mundo. Um grupo se separou primeiro dos outros e foi dar origem ao lobo etíope. Esses animais vivem na África e são muito parecidos, em tamanho e forma, aos chacais, mas são lobos. Aliás, são os lobos mais raros e estão ameaçados de extinção. O segundo grupo a se separar também deu origem a animais que hoje vivem na África, na Ásia e na Europa, e dos quais nós já falamos, os chacais dourados. Bom, um outro grupo permaneceu lá na América do Norte e deu origem, aliás, dos coiotes. Esses belos animais têm uma ampla distribuição e abundância em toda a América do Norte, chegando até a América Central. É uma espécie muito versátil, capaz de se adaptar e se expandir em ambientes modificados pelo homem. São muito presentes no folclore das populações nativas norte-americanas e na própria cultura dos Estados Unidos. E eu acho que o coiote mais famoso pra gente aqui é aquele que vive tentando pegar o Papa Léguas. Fisicamente, eles são bastante semelhantes ao lobo cinzento, do qual a gente já vai falar. Mas, em geral, os coiotes são menores, têm um focinho mais comprido e orelhas mais pontudas que os lobos cinzentos. E já que chegamos nos lobos cinzentos, vamos falar desses que são os parentes mais próximos dos cães domésticos. Os lobos cinzentos são tão emblemáticos que muita gente, quando pensa em um lobo, de fato, pensa nesse bicho. surgiram muito provavelmente também lá na América do Norte. Os fósseis mais antigos desses animais foram encontrados na região que hoje é o Canadá e algumas datações sugerem que eles são de pouco mais de um milhão de anos atrás. Ele é o maior membro da família caníde existente hoje. São predadores muito eficientes e bastante adaptáveis a diversos ambientes, o que lhes permitiu que se expandissem para outros continentes, como a Ásia e a Europa. e sobreviveram a ambientes diversos, desde locais gelados até desertos. E apesar da fama de lobo mau, o lobo cinzento é uma espécie altamente sociável e são eventualmente muito carinhosos uns com os outros. E essa peculiaridade, acompanhada de outras características como a inteligência e o estilo territorial, formam um pacote, digamos, de características muito interessantes para um determinado tipo de primata. mas calma lá, vocês já devem estar imaginando onde eu quero chegar. Porém, antes, deixa eu esclarecer um ponto muito importante aqui. As semelhanças entre os lobos cinzentos e os cachorros são tão grandes, tanto na anatomia e no comportamento quanto na genética, que existe hoje uma ampla discussão sobre se os lobos cinzentos são os ancestrais diretos dos cães ou se essas espécies são apenas parentes muito próximas que derivam do mesmo ancestral em comum. Esse vídeo não tem a pretensão de esgotar esse assunto, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo especificamente para conversar sobre essa discussão. Mas essa discordância faz com que alguns considerem o cachorro uma subespécie do lobo e outros considerem que o cachorro é uma espécie diferente. O que importa aqui é saber que os ancestrais dos cães domésticos eram, no mínimo, muito semelhantes aos lobos cinzentos que existem hoje na natureza. Animais selvagens que vivem e se organizam em matilhas e que têm um comportamento bastante territorialista. Humanos e lobos eram duas espécies evolutivamente muito separadas, ambas predadoras e territorialistas e num primeiro momento a gente poderia imaginar que o encontro entre elas não daria muito certo. E num primeiro momento isso provavelmente foi verdade. Os humanos e os ancestrais do cão não devem ter começado a sua relação exatamente como amigos. Muito pelo contrário. Os lobos deveriam ser um problema para os seres humanos e vice-versa. A relação entre essas duas espécies inicialmente deveria ser de disputa por território e caça e também uma relação de predação. Os primeiros assentamentos humanos deveriam ser uma excelente fonte de alimento para esses animais selvagens. Os ancestrais dos cães provavelmente viviam ali rondando os acampamentos humanos, se alimentando dos seus restos, roubando sua comida e de vez em quando também uma criança. Não deveria ser nada legal ter esses bichos por perto. Mas em algum momento do Paleolítico, entre 30 e 12 mil anos atrás, essa relação começou a mudar. Quando os humanos começaram a perceber as vantagens de se ter aqueles canídeos ali pelas redondezas, eles impediam que outros predadores chegassem perto ali das habitações humanas e eram bastante barulhentos quando alguma coisa ou alguém se aproximava ali do território que essas espécies compartilhavam. Ou seja, eram excelentes sistemas de alarme. E também eram excelentes parceiros de caça. Seu faro, suas armas naturais e sua capacidade de trabalhar em equipe eram características muito bem-vindas em buscas e lutas. Eventualmente, homens e lobos devem ter começado a caçar juntos, formando uma associação bem vantajosa para os dois animais. Então, a domesticação do lobo já deve ter começado com os humanos alimentando eles ali para eles ficarem por perto, muito provavelmente já com a seleção artificial operando ali naqueles momentos iniciais, com a eliminação dos lobos mais ferozes e a preservação daqueles mais dóceis. Em algum ponto dessa história, os humanos passaram a trazer esses animais mais para perto, para dentro de suas casas, reproduzindo-os e cuidando deles desde filhotes, dando alimento, carinho e até nomes para eles. de inimigos mortais passaram a ser companheiros inseparáveis. Com o tempo, fomos selecionando os animais com base nas características que mais nos eram interessantes. Os indivíduos mais leais, mais dóceis, mais dependentes da gente. Então, esses animais passaram a ter um físico e comportamento tão diferente daqueles que continuaram a viver no ambiente selvagem que nós passamos a considerá-los como animais totalmente diferentes. um cão havia surgido e seus descendentes têm nos acompanhado durante toda a nossa história, da antiguidade aos tempos modernos, durante tempos turbulentos ou momentos mais felizes. Eles sempre estiveram do nosso lado. Eles espalharam-se conosco pelos quatro cantos do planeta, sendo parceiros fiéis em todas as situações. Independentemente do local geográfico, da cultura, da religião ou da etnia de uma sociedade, o cão sempre foi o companheiro presente. Graças à relação deles conosco, eles se espalharam pelo mundo e se reproduziram mais do que qualquer outra espécie de canídeo. O seu sucesso ocorreu na proporção em que se tornavam cada vez mais importantes para a gente. Eles nos ajudam, nos guiam, nos protegem, nos divertem, nos salvam de várias maneiras. Hoje, a seleção artificial criou uma enorme variedade de liagens de cães. Algumas são vigorosas e territorialistas, criadas para caça e proteção. Outras são ágeis e rápidas, criadas também para caça, mas também para a prática de esportes. E muitos são fofinhos, criados para competições simplesmente para serem nossos companheiros. Há cães peludos, quase carecas, altos, baixos, fortes, bravos, mansos, amigáveis, brincalhões ou mais preguiçosos. Mas todas essas variedades, sem exceção, mantém a característica que fez com que sua espécie nos encantasse e tivesse um sucesso evolutivo tão espetacular. eles nos amam e são correspondidos. Algumas estimativas calculam que existem 900 milhões de cães do planeta. Nós adoramos esse bicho que se tornou um animal de estimação mais popular do planeta. E não é para menos, por causa da sua lealdade e do amor incondicional que eles têm por nós, eles são considerados os nossos melhores amigos. A nossa relação com esses animais é parecida com o roteiro de comédia romântica. Começamos nos odiando e querendo distância um do outro, mas com o tempo fomos nos aproximando e hoje somos inseparáveis. E essa improvável história de amor tem um final feliz, tanto para nós, essa espécie peculiar de macacos, quanto para os cães, esses simpáticos lobos que se tornaram parte da nossa família. E agora, galera, vocês já sabem. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, compartilhem nas redes sociais para ajudar na divulgação e assinem o canal para não perderem novos vídeos. E considerem se tornar membros do canal para me ajudar a produzir novos vídeos como esse. Eu vejo vocês em breve e au au! Vem cá, Solo! Vem cá, Leia! Essa é a Leia! E esse brutão aqui é o Solo! Solo, dá um alô para o pessoal do Papo de Primata! E aí o é o o